Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Olha Ele faz um extra livre esse Então chega nessa parte Eu vou tirar Não, amor Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu Vim em busca do amor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade Eu senti saudade de você Essa música é pra atorar, meu irmão Tá ligado que música é essa, né? Que o cara vai pazando atrás da mulher Depois ele vai de novo Aí você apaixone Não, eu vou tirar vocês daqui Eu vou deixar no cantinho aqui Pra quando chegar lá E cantar Eu vou tirar você desse lugar Vou levar você pra morar comigo Não Pra morar comigo E não me interessa O que o povo vai pensar Eu não quero você defender Eu não quero você defender Eu não quero você defender Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Vai, 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 vai Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que o povo vai pensar Vai Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Vai, vai, vai Eu sei Eu vou tirar Que você tem medo de não dar certo A diferença é que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não oferece nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Vai, vai Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar E não me interessa Eita, Gílio A primeira vez que estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho